Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Bem-vindo ao nosso canal do YouTube, onde você aprende modelagem e costura comigo. Olha só essa peça linda, maravilhosa! Olha só que linda! Olha os detalhes! Você vai aprender aqui comigo no canal. Então, se não é inscrito, aproveita, já se inscreva, já deixa o seu joinha e vamos costurar! Bom, pessoal! Para essa fantasia, vamos ativar a frente, ó, toda no setinho, tá? Até o fundo. A frente dobrada, cortada duas vezes. Olha só! Dobrada, você passa o ferro primeiro, depois você recorta, tá? No setinho. Aqui, costa, cortada quatro vezes costa, meio das costas, cortada uma vez, porque é dobrada aqui, olha. Olha só! Dobrada, cortada uma vez, mas eu vou forrar ela com esse tule com glitter. Vou colocar aqui por cima, somente na parte de fora. Dobrei o tule e também cortei, tá? Aqui, temos o cos, dobrado aqui em cima, para poder costurar somente na parte das costas. Temos a parte da manguinha, cortada duas vezes a manguinha. Olha o jeito do punho, já passei e cortei. Vamos para a parte da saia. A saia. Como eu vou cortar em organza, cortei em organza, eu cortei três vezes. Uma, duas, três. Porque você pode perceber que é bem transparente, né? Coloca a segunda camada, já tampa mais, né? Coloca a terceira camada, aí fica ótimo. Então, três camadas que eu coloquei. Mas você pode fazer de uma, forrar com tecido, tá? Não tem problema não. E aqui, olha, o acabamento em cima da saia, que eu vou franzir o cos para costurar aqui. Aí, saia, eu vou fazer tudo barrinha de lenço, porque você já sabe fazer barrinha de lenço, certo? Eu sempre ensino aqui no canal. Então, as três saias, eu vou fazer barrinha de lenço. Olha, acabamento dobrado aqui, aberto, fica assim, fechado. Eu sempre faço o quê? Passo para depois cortar. Cortar. Vinco logo e corto, tá? Esse aqui é um voyal. Olha só. Voyal azulzinho claro, tá? Para colocar no cosse. Aqui é o cosse. Aqui é a barra, certo? O laço. Um quadrado, um retângulo, um quadrado. O que eu fiz com esse retângulo? Dobrei a pontinha, dobrei para o meio, dobrei, passei. Depois eu vou costurar aqui, costurar aqui. Mas, se eu quiser, eu verloco logo aqui, para poder costurar na reta, nas laterais, certo? Olha só. Vou verlocar, fechar e costurar uma costura reta. Depois eu vou virar por aqui. Ótimo. Aqui, temos um viezinho, mas não cortado com o sentido do viés da parte que estica aqui. Esse aqui também é um setinho que nem estica, tá? Não tem lação. Então, cortei duas vezes, que eu quero fazer um detalhe na manga, certo? Vou fazer um lacinho também. E sobrou um pedacinho para me colocar o meio do laço. Eu vou dobrar, dobrar, costurar, para formar o meio do laço, o acabamento do meio do laço. Aqui, temos uma renda inglesa, tá? Me perguntaram sobre aquela renda da branca de neve, aquela vermelha que vai nas costas. Eu comprei como renda mesmo, tá? Tem muito tempo que eu tenho ela. Aí, aproveitei para usar. Olha, esse aqui é o passa-fita. Vamos usar ele para passar a fitinha. Coloquei prata, tá? Vamos usar a fitinha prateada. Aí, vou utilizar também a mesma fita com glitter para fazer um acabamento nas costas, tá? Então, é isso. E também vamos usar, olha só, pérolas para fazer um acabamento também. Vamos costurar. Bom, vamos usar aqui, né? Olha só. Parte das costas. Meio, né? Das costas. Antes de tudo, eu coloquei o passante aqui, olha. No passa-fita, coloquei a fitinha. Indivindo, indivindo. Nas duas partes, onde vamos colocar o punho. Vou reservar, tá? Fiz o que mais? Overloquei o punho. Overloquei o punho. Overloquei a parte do laço. Primeiro, vamos fazer o laço. Olha só. Dobrei, né? Passei o ferro. Depois, já dá para o meio. Vou pegar a outra parte onde eu dobrei e passei o ferro. E vou colocar aqui também. Olha só. Overloquei a cada para não enfiar. Porque é setinho, tá? Vamos mostrar aqui, olha. Retrocesso. Olha, menina. Pronto. Seguramos. Vou segurar a dobrinha. Organizar. Para costurar o laço, tá? Perfeitinho. Não tem erro. Reprocesso. Não vou refilar as pontinhas, porque é setinho, tá? Não vai soltar. Se você for refilar, refila só um pouquinho, tá? Organiza aqui um pouquinho a pontinha. Com cuidado para não desfiar o tecido. Puxar o fio. Desfagarinho. Organiza. Pronto. Tá vendo? Porque tem que overlocar. Porque senão vai desfiar. Depois você vai fazer isso aqui para fazer o lacinho, certo? Essa partezinha. Essa não. Cabe? Aqui. Essa partezinha do lacinho. Dobra. É tipo um passante. Dobra. E junta as laterais. Fazer uma costura reta bem e outra faltando. Costurei, certo? Meu ponto está muito apertado. Vou folgar um pouquinho meu ponto, tá? Costurei. Vou vir aqui, ó. Meio. E vou costurar. Costurei. Vou tirar a linha. Vou cortar aqui. Vou deixar um espaço bom de meio centímetro. Já vai costurar para trás e vai ficar um lacinho, tá? Bem bonitinho. Pronto. Esse lacinho também você pode fazer e colocar na roupa do Pinópolis, se você quiser, tá? Ora. Agora chegou a vez da parte da manhã. Dobrar. E vou costurar, tá? Vou costurar o outro lado também. Olha, depois que você assenta a costura com o ferro, fica bem fácil de costurar, tá? Bem facinho mesmo. Então, vamos aqui. Costuramos. Vou pegar a parte do passapita e costurar aqui, olha. na minha manguinha, na minha manguinha, no punho, certo? Bem bonitinho, de um lado e do outro. Organiza. Bem no punho mesmo. Retrocesso. Um pezinho, volta a agulha para cima do tecido, retrocesso e costura até o final, dando retrocesso. Pronto. Tira a sobra. Olha só. Formado, tá? Vamos pegar a parte, olha só que eu cortei um viés, um viés de 5 centímetros. Vou dobrar ao meio. Vou costurar. Manguinha, já fiz a pitinha, né? Virei e passei, tá? Vamos pegar ela aqui, olha. Marcar o meio certinho. Aí, você vai segurar nas duas pontinhas. Virar e fazer um nó. Como se fosse um nó, né? Mas é um laço. Aí, você vai virar a costura para o lado. Desço, tá? Organiza e vai virar aqui. Vai apertar o nozinho um pouquinho. Organiza certinho pra ficar um lacinho bonitinho, tá? Apertou um pouquinho. Agora, folga. Olha só o meinho. Organiza. E vamos aqui, olha. Coloca aqui. Coloca o meio. Opa. Tem que virar essa pontinha para cá, tá? A costura toda para trás, tá certo? Olha isso. Coloca o lacinho aqui. Um lado e do outro. Vou organizar. Eu vim aqui, olha. Firma. E vou costurar o meio, tá? O meio e do lacinho. Organiza aí que você quer. Centrava isso certinho. Mais para o lado das costas do que para o lado da frente. E olha só. Vou organizar, centralizar. Uma costurinha reta. Retrocesso. Levanta o pezinho. E você. Só uma costurinha mesmo, tá? A linha. Pronto. Beleza. Olha só. Costurei. Para firmar o lacinho. Para ele não ficar saindo. Então, vamos aqui, olha. Uma ponta você coloca para um lado. E a outra para o outro lado. Vamos lá. Passa. Tipo, aqui ela vai fazendo uma curva. E coloca na lateral. Fecha a perninha. Fecha a perninha. Uma costurinha retrocesso. Para firmar. Tirar as pontas. Do outro lado a mesma coisa. Vamos aqui. Aqui. Aqui é tipo uma perninha. Uma curva, né? Pronto. Olha só o formato que ela vem ficar. Tá? Somente isso. Depois eu coloco uma pérola no meio. Pronto. Vamos aqui. Manguinha pronto. Deixa aqui. Vamos pegar a parte das costas. Aqui, o meio das costas. Vou costurar ele aqui em cima. Organizando. Vou fazer a costurinha reta. E eu cortei o tule. Tulezinho. Olha só. Maior. Mais largo, tá? Para poder encaixar certinho. Pronto. Vamos firmar a lateral. Se você não tem prática. Você e porque o setinho é chato de trabalhar. Alfineta, tá? Coloca o alfinetezinho. Para você trabalhar melhor. Pronto. Vou recortar. Vou recortar. Tira as pontinhas. Sobra, né? Somente do tule, tá, gente? Corta o fundo um pouco maior. Isso é. Se você for colocar tudo. Se não for, não tem problema, tá? Então, vamos lá. Fiz. Olha. Vou colocar essa renda azul. Porque eu não tenho renda branca. Mas tem uma renda branca, tá? Vou tirar aqui. E vamos lá. E vamos lá. Olha só. Vou colocar de um lado e do outro. Então, vou ver mais ou menos. A quantidade que eu quero, né? Não vou franzir. Vou só colocar a renda para dar um charme. Na minha peça. Não é nessa parte. É nessa. Tá? Vou vir aqui direita, né? Vou dar uma organizada. Ótimo. Confira o tamanho. Cortei a renda. E vamos lá. Aqui, ó. Minha garganta fechar um pouquinho. Travar um pouquinho a voz. É por causa da alergia de pó, tá? Então, isso aí daí. Vamos lá. Vou costurar. Perceba que eu tô eliminando. Olha só. Tá? Essa parte. Postura de um lado. Recorta as pontinhas. Tira toda essa parte de sobra, né? Pra não ficar excesso de tecido. Olha só. Tirei. Vou costurar o outro lado também. Que é assim, ó. De um lado e do outro. Então, vamos. Agora, vou costurar esse outro lado. Coloca de direita com direita. E vamos costurar. Opa. Passou mais do que devia. Retrocesso. A costurinha reta. Tira as pontinhas. Tira a parte de cima. Terminamos, né? Vamos aqui, ó. Meio das costas, tá? Vamos pegar... Olha só a fitinha. Vamos passar a fitinha. Uma indo e outra vinha. Tá certo? Então, vamos lá. Uma pra cá. E a outra. Para lá. Vai travando no meio. Certinho. Vou costurando. Pontinha. Vou organizando. E já vou aproveitar. Para. Voltar. E para. Voltar. Certo? Vou organizar aqui. E vou voltar. Vou organizar lá. Aqui também. E vou. Voltar. Parei. Volto. Aí vem aqui novamente, ó. Só para atrás. Porque depois eu não preciso cortar, né? Pronto. De um lado. Já daqui para cima. Posturando. Essa pontinha. Não coloquei essa pra cá, porque ela não dá, tá? Então, vou fazer outro. Voltando. Arianiza certinho. E a outra pontinha para o outro lado. Voltando. Saiu fora. Pronto. Vamos aqui pegar outra pita, né? Para completar, olha só. Levanta o pezinho. Volta costurando para completar. Postura de um lado. E postura para o outro lado também. Arianiza. Está marcado o meio certinho. Então, você tem que fazer o X bem no meio. Você dobra. Passa o ferro para centralizar o meio, tá? Pronto. Tirar essa sobra. Está grosseira. Ótimo. Olha só como que ficou linda, né? Então, vamos. Meio das costas. Parte maior vai para o pescoço. Parte menor para a cintura. Então, vamos lá. Colocamos. A crema dá um beijo muito grande. Para aquelas pessoas que tem canal no YouTube. Que venham aqui assistir o meu canal. Para fazer os vídeos também deles, né? E deixa um dislike. Isso também, tá bom? Beijinho no ombro. Costuramos. Certo? Vou costurar. Do outro lado também. Um pedaço de linha. Vou vir aqui, né? Organiza lateral com lateral. E vamos firmar a outra lateral. Firmei a lateral. Olha só. As duas laterais. Vou jogar para dentro. Vou jogar para dentro. Vou vir aqui. A outra parte. Olha só. Forro, né? Como se fosse o forro. E vou costurar aqui. Olha só. Ombro com ombro. E vamos costurar ela aqui por baixo. É como se você quisesse fazer um forro. Mas fosse colocar o tecido, tá? Agora seria a parte do tecido. Mas como eu estou fazendo toda o setinho. Certo? Vou colocar nisso aqui. E vou costurar assim. Com ela para a parte de cima. Processo. Pronto. Costuramos. Olha só. Esse aqui é o forro. Eu venho aqui, ó. Organizo. Abro. E venho pré-espontando, tá? Pré-espontei. Olha só. Volto o outro lado também. Organiza. Coloca a parte do forro. Ombro com ombro. Meio com meio. Vou organizar aqui. Retrocesso. Agora tem que fazer retrocesso, tá? Opa. Puxei. Não tá. A agulha baixa. Organiza. E vamos costurar. Pronto. Costuramos, vamos pré-espontar. Abre e pré-espontar fininho. Pronto. Pré-espontamos. Organizamos. Olha só. Olha que anisei. Bonitinho. Olha isso. Que gracinha. Olha a parte de dentro. Que gracinha. Vamos fazer o quê? Firmar. Né? Firmar lateral com lateral. Por isso que tem que ser mais largo, né? Só meio centímetro. Tem que ser de um centímetro pra larga, né? Pra você costurar. Baixa a agulha. Cava. Mas eu falo assim, professora, eu posso fazer só um tecido de tricolê? Pode, pode ser, tá? Tô fazendo de setinha, porque fantasia, né? Tem que ser de setinha, eu acho. Vamos lá. Devagarinho. Lateral. Pronto. Olha só. Travamos todas as laterais, certo? Vamos pegar a parte do ombro. Com ombro. Olha, eu dobrei. Por quê? Olha isso. Vou abrir com cuidado, porque tem um centímetro. Pode ser, ó. Já marquei o meio e dobrei, né? Então, eu vou colocar aqui, olha. Cava com cava. Olha só. Cava com cava, pescoço pro lado do pescoço, né? Então, eu vou colocar cava com cava. Costurar a parte do ombro. Olha, linda. A parte do ombro da frente é maior. Mais larga, tá? Por que, professora? Por que que, olha? Na hora que você virar a parte do ombro, você tem que deixar sobrando espaço para o lado do pescoço. Porque você vai dobrar aqui. Organizando o processo. E vai costurar aqui. Organiza, né? Ombro. Ombro. Pronto. Costurei. Não vou nem desfilar, tá? Nem nada. Pra não desfiar. Pronto. Olha só. Ombro com ombro. Ombro com ombro. Ombro. E lado direito. Vou fazer isso pro outro lado também. Pronto. Costuramos, né? Vou vir aqui na parte da barra. Dobrar. E costurar. Tá? Parte da barra. Novamente, outro lado, olha. Para o lado do avesso. Tem a dobra certinho, né? E vou costurar. Prontinho. Depois de costurada. É só virar a parte da barra. Organiza certinho. Vira a parte da barra. Tá? Lidinho. Ótimo. Virou a barra. Vamos aqui, ó. Vou levantar o pezinho. Pela parte do ombro. Um pressão pequenininho. Organiza. Baixa. Mexe no volante aqui pra não sair, tá? Então, você vem aqui devagarinho. Parei. Organiza a parte da frente com a agulha baixa. Vamos aqui, devagarinho. Professora, a minha máquina engole o tecido. O que você faz? Você coloca lá e baixa a agulha, né? Na hora que você for começar. Firma. Dá uma puxadinha pra você e ela puxa pra lá, tá? Esse modelo. Agulha baixa. Arruma a parte da barra. Baixa novamente a agulha e vamos costurar. Olha só. Veja. Dá uma firmadinha no dedo, assim. Aí, ela puxa. E forma as costuras certinhas, tá? Vamos novamente, olha. Alterão, agora eu vou começar a ter o abate. Cheguei aqui. Tirei. Vou organizar aqui o meio certinho. E o... Costurando. Saí. Passei do ponto. Mas não tem problema. Vou vir devagarinho, ó. Parei em cima do ombro. Vou virar. E vou costurar. Parei. Vou costurar o lateral. Vou colocar a minha etiqueta. Pra que eu não esqueça, né? Vamos para o outro lado firmar também. Olha só. O abate. Fima lateral e cava, tá? Agora, vamos para a parte da manguinha. Olha só a manguinha. Coisa mais fofinha. Vamos costurar aqui, olha. Opa. Essa é para o lado das costas. Mais larga, né? Para as costas. Curvadinha para frente. Vamos aqui. Direita com direita. Retrocesso. Bem devagarinho. Sem esticar. Chegando aqui na parte do ombro, você vai fazer assim, olha. Uma prega. Para centralizar bem no meio. Parei. A outra prega. Voltando. Olha só. Para encontrar as pontinhas bem na parte do meio do ombro, tá? Organiza. Organiza. Pontinho. Organiza. Aí você vai costurando. Baixa o pezinho. Baixa a agulha. Levanta o pezinho. Retrocesso do oceano. Fiz as dobrinhas. Porque vai encontrar ao meio. Vai ficar esse formato aqui. Tá? Olha só. Tá bom? Só isso. Olha o lacinho. Ficou firme. Que gracinha. Vamos para o outro lado. Novamente do mesmo formato. Coloca. Retrocesso. E vou vir aqui. Tira a pontinha do laço. Parei, né? Vou baixar a agulha. Dá uma viradinha. Porque o lacinho vai puxando a manguinha, tá? Quando você for costurar, você vai perceber isso. Você firma. E, ó. Levanta o pezinho. Parei. Levanta o pezinho. Organiza. Costura. Ou então, você pode fazer costura à mão, tá? Para poder firmar o alinhado, né? Olha só. Parei. Baixa a agulha. Levanta. Organiza a costura. Não deixa o tecido ficar com a ponta aqui para a cabeça do ombro, não, tá? Você vai organizando. Quando você vai fazer essa pontinha, quer crescer. Ela quer vir para fora. Não deixa. Porque senão ela não vai fazer esse efeito aqui. Altinho, tá? Olha só. Você organiza. Olha que gracinha que ficou. Baixa das costas. Baixa da roupinha. Linda, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Vou overlocar a parte da curva da manga para fechar as laterais. Prontinho. Overlocado. Vamos tirar essas pontinhas de linha. Vou vir. Lembra do cos dobrado. Passado dobrado, né? Ele vai estar assim, olha. Para você cortar dobrado aqui, né? Mas depois que você for passar, corta no tecido, aí você vai passar e dobra assim, tá? Tá vendo que eu corto bem largo, né? Bem maior. Eu adoro deixar um espaço. Porque vai que falta para alguma coisa, já me serve, né? Olha. Vou colocar a lateral com o lateral certinho. Costurar. Baixo a agulha. Levanta o pezinho e vamos costurar o cos. Aí, vamos costurar aqui. Aí, você dá uma esticadinha no tecido, firma o cos, tá? Aí, costura. Costuramos. Agora, sim. Vou tirar minha pontinha. Ótimo. Temos a parte de cima do cos. Vou tirar essa pontinha também, mas nem certo. Só um pouquinho. Certo? Vamos reservar um pouquinho? Porque agora, chegou a vez da saia. Barrinha de lenço. Eu já ensinei, mas eu vou fazer de novo. Porque eu gosto de fazer o fit completo, né? Vamos aqui. Dobrei. Olha, costura. Vai dobrando e esticando. Dobrando. Esticando. Direitinho. Quando vai virando assim, vai ficando um pouquinho que se levanta o pezinho. Sem levantar a agulha. Sem tirar, né? Deixar a agulha funda. Olha só. Costurar. Devagarinho. Dobrando. Aí você fala assim, nossa, professor, não tem muito prático com isso não. Faça o perroque e faça a costura, tá? Baixar novamente, né? Olha. Vai subindo no pezinho. Põe a agulha abaixo, organizar e volta a costurar. Pronto. Costurei uma vez. Vou lá novamente. Dobrar e costurar. Dobrar e costurar. Agora, retrocesso no começo e no fim. Olha. Devagarinho, dobrando e organizando. Baixar a agulha, né? Baixar. Pronto. Pronto. Vai jogar na agulha. Pronto. Barrinha de lenço. Certo? Vamos aqui. Achei a fita muito larga. Então, vou colocar essa fita aqui. Dá uma organizadinha. Retrocesso e coloca na agulha. Desfogarinho. Levanta o pezinho para poder virar. Olha. Vai virando. Baixando a agulha. Virando a fita. Pronto. Então, vou pegar a cianinha e vou passar no lugar da fita, né? Vou colocar a cianinha aqui, lá do direito, e vou costurar. Vou costurar no meio a cianinha fina, né? Só pra dar um charme, né? Pra dar um contraste com a manga. Retrocesso. Retrocesso, vou sair e corta a pontinha. Muito. Tá ótimo. Olha só que lindo que ficou. Certo? Olha que lindo. Charme que deu, né? Vamos aqui. Coce. Certo? Vou pegar essa parte do coce. Que é a parte do acabamento da saia, né? Olha. Costura. Como se fosse uma pala, tá? Levanta o pezinho de cima. Menor, de baixo, menor. Vou puxar maior, que é de baixo, que vem da bobina. Vou franzir. Dá uma franzidinha. Então, distribuir o franzido. Vou vir aqui, olha. Do começo da lateral. Fazer uma costura travâmica. Retrocesso. E vou distribuir o franzido. Bem de leve, né? Para a parte até chegar ao meio, tá? Vamos distribuir. Ótimo. Firmando. Vai plantar um pouquinho o pé. Organizar. E vamos costurar até o meio. Levanta novamente. Distribui o franzido. Até o meio. Vou deixar a pontinha passar para o outro lado. Pronto. Passei a pontinha, olha. Meio da costura, uma pontinha para cá. Ótimo. Vou reservar um chiquinho. E vou fazer isso na outra parte também. Franzido, mesmo formato. Vou aqui na parte do meio das costas, né? Baixar o pezinho. Olha a marcação do meio. Vou colocar um espacinho para trespassar para o outro lado. E vou costurar. Parei, hein? Agora eu vou distribuir o franzido, tá? Bem bonitinho. Vou baixando assim, ó. Para organizar. Para ficar bem bonitinho, tá? Baixou. Organiza. Pronto. É processo e vou sair, tá? Ótimo. A parte da minha costa, olha só. Que linda que ficou, certo? Olha isso. Ela vai ficar fazendo isso mesmo. Embolando. Por quê? Porque você está esperando as outras sainhas. Olha só. Uma sainha, duas sainhas, três sainhas. Vamos colocar costas com costas. Direita com direita. E vou costurar. Ah, eu não quero fazer três saias, não. Precisa fazer, não. Só a quantidade que você quiser, tá? Eu vou organizar. Tem que bater a costura, tá? Vamos aqui. Lateral com lateral. Costuramos uma parte do costo, né? Agora, vamos costurar a outra saia. A principal, aqui em cima. Ótimo. Vamos lá. Organiza. Coloca certinho. Levanta o pedrinho. Vamos costurar. Firmando. A independência que certinho é costurado. Pronto. Costuramos, certo? Olha só. Formato que ficou. Temos três sainhas aqui. Vamos pegar a parte das costas. Vou marcar a parte do meio. Vou dar um pique. Porque a minha parte onde tá a marcação já sumiu, certo? Vou vir aqui. Dobro o meio também da saia. Vou fazer um pique. Pra ficar mais fácil. E vou vir aqui, né? Costurando da lateral para o meio. Deixo o espaço da lateral para costurar um centímetro. É processo. E vem fazendo chequear. Preguinhas. Cuidado para não dobrar a parte da saia. Fazendo preguinhas. Com um franzido com o maço. O franzido à mão, tá? Organizando assim. Organizando. Ponto. Baixo a agulha. Levanto o pezinho. Pra jogar lá embaixo do pezinho. Parei. Novamente. Porque eu tenho que encaixar meio da saia com o meio do... Da parte do cosse do top, tá? Olha, encaixei. Agora, levanto novamente. Vou organizar lá embaixo. Porque é muito tecido. Então, tem que ir levantando o pezinho, né? Nossa máquina é uma máquina caseira. Não é uma industrial que você já chega metendo o pé e ela vai. É devagarinho. Mas ela vai e vai. Reage muito bem. Tá? Deixa eu ir lá. Viu? Olha só. Como se fosse fazendo franzido. Mais manual. Olha só. Como que ficou a partezinha da saia. Vou perlocar aqui a barra e já volto. Vamos aqui. Vou perlocada. Vou vir aqui, né? Levantar o pezinho. Colocar meu vestidinho tudo lá embaixo. Conferir onde está o meu meio para costurar o meu passinho, tá? Bem bonitinho. Lembrando que eu já queimei a pontinha. Vou colocar para trás e vou costurar o meio certinho. Olha. Parei. Não vai dar o retrocesso, não. Levanta o pezinho e deixa a agulha abaixo, tá? Pronto. Vira. Baixa novamente. Baixa. Levanta. Vira. Baixa novamente. Pronto. Levanta. Tira a alinha, né? Olha. Vagarinho, porque ele tá muito tecido, tá? Então, trava entre o pezinho e os dentinho. Vou tirar aqui. Sobrinha. Sobrinha. Pronto. Meu lacinho perfeito. Certo? Bem ao meio. Se você quiser colocar uma pitinha aqui para dar um charme a mais, agora você vai ter que costurar a mão, né? Coloca aqui, olha. Para dar um charmezinho a mais. Costura a mão, tá? Aqui. Lateral. Olha a minha manguinha. Joga para dentro. Cuidado para não costurar. E vamos costurar a lateral. Organiza. Vou dando retrocesso para firmar, tá, gente? Na cava, para não abrir minha costura depois, né? E eu não me arrependei. E eu não me arrependei de quê? De ter costurado um setinho. Certo? Porque aqui ela tá aqui de cia. Pronto, olha. Cava com cava. Do outro lado a mesma coisa. Lateral com lateral. Processo. Cava com a alva. Baixou. Organiza. Baixou. Organiza novamente. Para passar na cava. Vamos lá. Costurei. Volto a relocar. E agora eu vou te mostrar. Olha só. O nosso vestido. Que gracinha. Que coisa mais linda. Aqui você pode bordar. Com umas pérola. Aqui toda. Essa extremidade. Na parte da frente do pescoço. Coloca a pérola. No meio do lacinho, tá? Não esqueça. Que a parte da frente. Vai vir botões, tá? Este aqui é o tamanho número 2. Que eu fiz. Olha que gracinha. Que vestido. Mais encantador. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu joinha. Super beijo. E tchau, tchau.